Ó gente, bom dia. Bom dia pra vocês, que Deus abençoe vocês, ó. Mostrando aqui minha carne aqui, ó. A gente mesmo mostrando é ruim demais, ó. Um dedo passar na frente da sombra, ó. Já vendo? Aqui é os temperos, ó. Um pouquinhozinho de corante que eu vou ter, aqui é de tato de tomate. Tô só refogando aqui, não vou aprontar agora não. Só pra pegar os temperinhos, se temperar, cozinhar logo, ela fica sem sabor. Minha prima chegou aqui essa semana com a ideia, ela disse assim. Ah, eu só cozinho carne, comida minha só com sal grosso. Tudo lá em casa é sal grosso. Se eu fizer, ela falou, é. Eu digo, rapaz, é mesmo, ela é. Aí agora, gente, agora eu fico meio que o sal grosso, ele é grosso, né? Mas ele é muito grosso, não. Aí eu botei, mas eu botei pouco. Vou usar com sal grosso, né? Pra mim, eu não tô duvidando dela, não, né? Mas a gente já tá acostumada com esse outro sal, né? Aí, ó. Não botei óleo nela, que ela tá muito... Muito gorda. Aí eu só botei só uma camada de tempero por baixo. Aí deu só uma refogadinha, aí botei outra camadinha por cima. Que é a de baixo cozinha gostosa e a de cima também, né? Que vai tomando a quentura do tempinho. Tá vendo? É, gente, eu vou fazer um negócio aqui que sempre eu falo pra vocês, né? Tudo que eu faço é que eu mostro no fundo do quintal. Sempre eu falo mesmo, né? Não sou bocuda, mas eu falo que muitas vezes não dá muita visualização. O corpo é meio devagar. Uns gostam, outros, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que é. Agora eu vou mostrar. Eu sempre falo pra vocês, né? Tudo que a gente faz aqui no fundo do quintal é o que mostra, né? Aí eu vou aproveitar. Olha aí, ó. Tá vendo aí o que é? Olha, gente. Eu não faço dendê, gente, aqui, gente. Porque eu não tenho dendê. Pede dendê que dá dendê. Mas só que o vizinho uma vez mandou fazer, eu fiz. Fiz o negócio à morte. Aí eu cheguei, fiz uma vez, ele me deu esse dia me fazer, gente. Ele trouxe uns três caras de dendê, mas não deu nada, nada, nada. Aí eu, quando fiz, só foi, me cansei. Aí eu dei pra ele dois litros, um vaso de dois litros. Aí fiquei com um vaso de um litro e pouco. Nem deu, fiquei com os dois litros. Eu dei mais pra ele. Aí eu falei pra ele, gente. Pô, moço. O dendê tá... Esse mesmo tá branco aí, dá pra vocês verem. A metade tudo branco aí, tá vendo? Os amarelinhos, o resto tudo branco. Não rende, só dá porra. Ele só dá porra. Aí o seu moço não traz mais, não, moço. Ele se cansa muito e... E quando faz, o dendê não rende. Ele não, se der um litro, serve. Eu fico meio, você fica com meio. Se der dois litros, a gente diverga. Não tem isso, não. É pra não perder. Mas o pior, gente, que cansa a gente. Olha, ele tá vendo também a cor desse aí. Não tá vermelho, não. Aí quando foi ontem, eu tô aqui. Ele chegou aqui. Um tom, depois. Com esse dendê aí. Tá me fazendo. Aí eu falei, eu morro. Foi porque ele tá com vergonha. Eu acho que ele ficou até com vergonha. Mas eu não falei, naima, não fazia o seu rosto. Eu falei que não ia fazer mais, não. Porque a gente cansa muito. E às vezes não rende. Aí ele, não, mas o que der serve. O que der serve. O meio litro pra cada um serve. Aí ele botou esse dendê aí. Aí ele foi embora. Aí eu digo, ó. Aí botei no fogo. Esse aqui já vou pisar, ó. Tá vendo ele aqui, ó. Tá cozidinho, ó. Vou virar. Pera aí. Aqui, gente. Eu vou tirando daqui e botando aqui pra escorrer a água e botar aqui pra eu pisar. Gente, eu piso aqui dentro, ó. Porque eu não tenho um pilão. Eu tenho um pilão, mas lá na roça. Pilão de madeira, né? Agora aqui, ó. Não tenho um monte de pilão. Eu piso com um pedaço de talba quadrado aqui, ó. Um pedaço de peça. Esse dendê, gente, foi o vizinho que trouxe pra mim fazer. Aí eu falei pra ele que eu não ia fazer. Porque uma vez eu fiz, não rendeu não. O dendê é muito branco, ó. Só dá mais borra. Ele tá bom. Quando chegou um tonte, ele chegou de novo. Eu falei, ô moço, eu falei que eu não ia fazer mais. Porque esse dendê dá mais trabalho. Não dá óleo. Ele disse, não. Se der um litro, o céu. Se der meio litro, o céu. Melhor do que perder. Então, gente, eu voltei minha conversa atrás. Como eu não gosto de comprar esse dendê de mercado e feira, que tem um... Eu acho que tem um gosto muito forte, né? Aí, vou pegar isso aqui. Porque eu vou pisando, gente. Pilando e botando. Porque ele cabe todinho se eu fizer isso aqui. Piso ele todinho de vez aqui dentro. Pilando, ele vai baixando. Aí, também não resisti, né? Digo, então deixa aí. Se eu já trouxe. Como eu não gosto de comprar esse dendê de mercado. Mas pra vocês é a rotina da gente que não é, ó. Tem muitas coisas que eu faço aqui nesse fundo do quintal. Eu faço em roça. Mas eu não gosto. Porque tem gente que gosta. Sei lá. Pensa que não dá muita visualização. Eu digo, meu Deus. O povo acha que não gosta. Vou tirar mais aqui. E botar aqui. Aqui é água quente. Gente, com essa mesma água. Eu vou cozinhar esse daqui, ó. É por isso que eu faço isso, entendeu? Com a mesma água que eu cozinho o outro. Pra poder andar mais ligeiro. Eu lavo esse. Deixa o lavadinho aqui. Ó o fumacinho, ó. Dá pra...